O Murilo tá aí, mandou dezão, é importante deixar claro que o Estado brasileiro não irá falir, somente o povo, já que quanto maior a dependência, maior o poder do Estado. A Venezuela faliu? O Maduro perdeu ou ganhou o poder ao quebrar a economia? É, realmente, né? A gente tem aquele problema de entrar naquele ciclo inflacionário, naquele ciclo da argentinização do Brasil, né? E realmente isso que o Murilo comentou aqui é perfeito, é lindo, é maravilhoso, né? Porque, olha só, vamos tentar fazer aqui ao vivo o ciclo, né? Vamos fazer aqui o ciclo que o Brasil vai seguir pra virar a Argentina. Ciclo Brasil barra Argentina. A gente podia ter botado argentinização do Brasil, mas é uma palavra difícil, né? Primeiro, aumentar barra inchar. Inchar é assim? Ou inchar é... Aumentar o Estado, né? Então, tu aumenta o Estado. Ano passado, vale lembrar, que o Lula contratou, acho que foi 300 ou 400 mil funcionários públicos. Então, tu incha o Estado, né? Tu incha o Estado. Deixa o Estado grande, deixa o Estado forte, né? Deixa o Estado gigantesco, tá? Já que o Estado está inchando, né? Já que o Estado está inchando, crescendo, ficando maior, né? O carrapato que está grudado no boi, o carrapato está ficando maior do que o boi, fica difícil de tu manter as contas públicas. Então, o que acontece? Pra manter esse Estado gigante, tu precisa aumentar os impostos, tá? Então, tu aumenta os impostos pra manter aqueles benefícios, pra manter o Estado legal, entendeu? Exatamente o que está acontecendo agora. O Lula está aumentando o Estado, está aumentando os impostos, só que chega um problema que é chamada curva de Laffer, que eu já comentei pra vocês, não vou comentar de novo. A curva de Laffer, um resumo muito resumido, é você começa a aumentar os impostos pra aumentar a arrecadação. A coisa mais fácil pro Estado começar a arrecadar mais é aumentar os impostos. No primeiro momento, pum, aumentou a arrecadação. Show! O grande problema é que esse aumento de impostos começa a corroer a economia. Começa a criar mais, criar muito mais problema do que a arrecadação. E as pessoas começam a segurar os custos, segurar os gastos. E essa pessoa para de gastar, a economia começa a retrair e a curva de Laffer é isso. Chega um ponto que cobrar mais impostos prejudica a economia e não ajuda. Então, reduz o que o Estado está arrecadando. E depois que aumentaram o Estado, depois que aumentaram os impostos, começa, a curva de Laffer começa a gerar aqui, falta de dinheiro. Por incrível que pareça, começa a ter falta de dinheiro, sim. Mesmo aumentando os impostos, mesmo aumentando a arrecadação, mesmo fazendo várias maracutais, começa a faltar dinheiro. Quando falta dinheiro, inicia-se o processo de impressão de moeda. O governo começa a imprimir dinheiro. O governo começa a imprimir dinheiro para pagar as suas contas, pagar os funcionários públicos deles. Aí o governo aqui, nesse momento aqui, o governo começa a inventar várias desculpas. O governo começa a falar assim, não, veja bem, nós vamos imprimir um pouquinho de dinheiro, mas é só para pagar o SUS. É só para pagar o SUS! Imagina se a gente ficasse em SUS. Imagina o pobre morrendo na maca do SUS, né? Porque hoje o pobre não morre na maca do SUS, né? Hoje o pobre não morre. Mas a questão é, então eles começam a imprimir moeda. E eles começam com as mesmas, as escupinhas são sempre as mesmas. Nunca é para pagar a aposentadoria de 90 e poucos mil desembargador. Não, é para pagar o SUS, é para ajudar o PROB, é para ajudar as pessoas. E quando tem impressão de moeda, a gente começa o ciclo inflacionário. Então a gente começa o ciclo inflacionário, que é o quê? O governo imprime dinheiro, né? O governo imprime dinheiro, gera inflação, o governo gera inflação e imprimir o dinheiro. E a nossa moeda começa a perder valor. E como a moeda perde valor, mesmo aumentando os impostos, ainda vai continuar faltando dinheiro. E aí, a gente entra nesse ciclo aqui. Imprime mais dinheiro para pagar o SUS, para pagar... Ah, é só para pagar o SUS, é só para pagar não sei o que lá. E aí a gente entra nesse ciclo. Foi assim que a Argentina ficou pobre. Foi exatamente assim que a Argentina ficou pobre. A Argentina contratou... Cara, pessoal, 40%, tá? 40% de todas as pessoas que votam na Argentina, eram funcionários públicos. 40% das pessoas que votam na Argentina, são funcionários públicos. Então, eles aumentaram o Estado a um certo ponto, que todo mundo que estava lá, todos os funcionários, todos os funcionários públicos da Argentina, na verdade só passavam de reféns. Porque aí chega assim, o cara e fala assim, chega lá o Milley, ou chega alguma pessoa e fala assim, eu vou reduzir o Estado. E chega um cara, não, eu vou continuar dando benefícios para os funcionários públicos. Porra, esse cara que fala que vai dar benefícios para os funcionários públicos, ele já tem 40% dos votos, irmão. Ele já tem 40% dos votos. Você já imaginou você participar de uma votação de, sei lá, cara, síndico do teu prédio. E o ponto de arrancada é 40% dos votos que tu já tem. É um absurdo. É um absurdo. Então, eles aumentam o Estado, eles aumentam os impostos, aí falta dinheiro por causa da curva de Laffer, aí eles imprimem moeda, que é só para pagar o SUS, que é só para resolver os problemas de primeira mão, é só para resolver os problemas que eles precisam. Não é para pagar salário de desembargador, não é para pagar aposentadoria de vagabundo, não é para nada disso. É para ajudar o PROB. E aí, entra a inflação. E aí, eles ficam presos nesse ciclo aqui. Eles ficam imprimindo dinheiro, imprimindo dinheiro para pagar os serviços públicos e funcionários públicos, e gerando mais inflação e mais inflação e mais inflação. E é um ciclo que não vai e que não acaba. E alguém vai ter que meter o dedo, alguém vai ter que botar o pé aqui nessa brincadeira. Alguém vai ter que botar o pé nessa brincadeira. Então, quando o pessoal fala assim, não, nós vamos virar a Venezuela, nós vamos virar não sei o que lá, nós vamos vir... Eu falei, irmão, nós vamos... Tem um país que nós vamos virar aí primeiro, que é a Argentina, tá? Olha, nós estamos no caminho da argentinização do Brasil. Isso é nisto, claro, e qualquer pessoa que olhar cinco indicadores de economia sabe que esse é o caminho que a gente está indo. Só que a gente está indo para uma Argentina com um pouquinho de fascismo, com um pouquinho de intervenção do exército, com um pouquinho de intervenção do Estado ali, com uma ditadura. Então, a gente está indo para a Argentina barra Venezuela aqui. Argentina barra Venezuela. Venezuela, mas sabe, sabe, um passinho na Venezuela, só alguns passinhos, não muitos. E daí depois, isso aqui vai sumindo, isso aqui vai sumindo, né, isso aqui vai sumindo e a gente vai aqui. Mas, cara, assim, e o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Na próxima eleição, na próxima eleição, fiquem ligados. Na próxima eleição, fiquem ligados. Porque o cara que ganhou com 60 milhões de votos aí não pode sair na rua hoje. O cara que ganhou com 60 milhões de votos na última eleição, ele não pode sair na rua hoje. Como que um cara desses perdeu praticamente todo o apoio em um ano e cinco meses? Eu realmente não faço ideia. Ou melhor, eu faço, mas eu não posso falar aqui no YouTube porque eu não quero perder meu canal. Grande abraço! Até o próximo! Tchau, tchau!